É bom, hein? É bom, hein? Bravo, Lelena! É uma coisa aí. Gostou assim? Vai, como ela é? Começá? Como ela é? Olha, a cabeça é só para tirar o cabelo. A cabeça é só para tirar o cabelo. É, porque é a pele que está em siapada. Tem que ser um alibu. Como o alibu? Eu sei que é um alibu. É um alibu. A cabeça é uma coisa. Qual é? O que é isso? Vamos ver se é a turtles. É tão pequeno. 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 É tão pequeno.